Última fase para o sorteio É isso aí, um abraço aí para a galera que está Curtindo aí esse VT do torneio aqui na Areninha do Pedregal Estamos gravando aí a partir de agora o segundo tempo Da primeira partida Por enquanto 2x1 vencendo o time do Bode De virada É o torneio da Areninha do Pedregal Torneio dos Colímpicos Notáveis Erivaldo Farelho de baixo está muito, só na sombra Bora Gabriel, caça a chuteira Gabriel Dá as carreiras Gabriel, vai fazer os 40 gols Está ali operado com ela Daqui a pouco tem o segundo tempo Vou botar a música aí Ficou a turminha não vem Erivaldo Farelho de baixo está muito, só na sombra É isso aí, que vai fazer os 40 gols É isso aí, que vai fazer os 40 gols Acabem com a curracha Eu posso apinar Eu sou nossa santa Eu sou nossa santa Legenda Adriana Zanotto 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 Segunda partida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto